Sabe quem a gente vai entrevistar hoje aqui no GPS? Pois é, vocês estão acostumados com estrelas. Cada dia eu estou trazendo uma diferente. Para a nossa constelação de entrevistas, o primeiro personagem que eu estou fazendo aqui no GPS, Ricardo Maia. Um maquiador que tem longa história, que tem muito talento e muita coisa ainda para contar. E ó, notícia exclusiva. Vai fazer um desfile incrível na Praça dos Três Poderes. Quer saber mais? Fica aqui com a gente. Ricardo, conta para mim que história é essa de fazer um desfile só para 200 convidados, um evento fechado, que deve estar sendo difícil para caramba montar essa lista em plena Praça dos Três Poderes. De onde serve essa ideia? Pois é, eu sempre falo que o pior de tudo é fazer a lista de convidados, porque a vontade da gente é chamar todo mundo. Mas a gente tem um número limite e realmente está complicado. mas vai ser lindo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas você vai gravar tudo, né? Depois vai disponibilizar nas redes sociais. Sim, sim. E o que as pessoas vão ver lá? Então, a ideia inicial do desfile é poder reunir. Depois dessa pandemia que a gente teve, nós ficamos quase três anos afastados, sem atender noivas, as noivas sem atendimento, as clientes também. Então, a ideia minha foi convidar, a maioria dos convidados é o pessoal de festa, cerimonialistas, decoração, estilista, pessoal da área de beleza também, que é para a gente se reaproximar. Nesse meio tempo, muita gente parou de trabalhar e muita gente nova chegou. Então, eu acho que é importante a gente se juntar de novo e mostrar que a gente está vivo e está trabalhando cada vez mais, porque a gente teve todos esses casamentos e festas reprimidas, né? E agora está uma loucura, graças a Deus. Está um verdadeiro boom de festas, né? Como é que está a sua agenda? Muito louca? Está. Festa de quarta, quinta, sexta, casamento às dez da manhã até às vinte e uma horas. E aí, nesse desfile então, que a gente vai ver um pouco não somente aí o seu trabalho, fruto de toda a sua experiência, mas você está trazendo novidades também? Então, a ideia inicial é a gente se reunir. Então, a gente vai fazer um coquetel e esse desfile. O desfile em si é mais para mostrar beleza, assim. A gente não vai mostrar noiva tradicional, a gente vai mostrar tendências. Porque noiva é muito complicado, noiva com moda. A moda com noiva, ela demora muito mais tempo. Se a nossa moda urbana, assim, leva... A gente troca de seis em seis meses conforme a estação, a noiva geralmente leva dois anos para poder recomeçar. A gente tem, lógico, os desfiles, mas é muito mais lento assimilar. Primeiro que os vestidos, a noiva começa a fazer com um ano antes, começa a idealizar o casamento. Então, não tem muito como você prever o que vai estar usando daqui um ano. Entendeu? Então, assim, a gente segue sempre uma tendência. A gente evita um pouco moda. E é o que eu sempre falo com as noivas. Eu já faço casamento há muitos anos. E as minhas noivas que eu fiz há 25, 28 anos atrás, que elas trazem um álbum, você vê... Porque na época era álbum, né? Não tinha foto digital. Você vê que ela poderia casar hoje. Entendeu? Então, assim, a maquiagem supera a temporal. Então, em qualquer momento da vida, ela pode casar. É muito ruim você pegar um álbum e achar estranho. Nossa, cabelo esquisito. Que maquiagem estranha. Mais clássico, né? Era uma aposta mais clássica. É, aquelas fotos de vó e de tia que a gente pega. Que roupa é essa? Que cabelo é essa? Que cabelo é esse? Que a gente acha lindo, né? A gente acha lindo, mas tem umas coisas engraçadas, né? Nos anos 80, ninguém merece pegar um álbum com aqueles cabelos com os mullets. Mas, então, a gente vai mostrar umas tendências e vai ter, lógico, uma noiva real que a gente tá aguardando uma surpresa aí pro final. Ah, pois é. Eu tava doido que você contasse essa surpresa pra gente, hein? Ai, que pena que eu não posso falar, hein? Pois é. Mesmo porque essa matéria, gente, essa entrevista vai sair na quinta-feira de manhã, quem sabe daqui até o final ele revela pra gente. Mas aí, por que que você escolheu lá aquele lugar, assim, em plena, assim, entre tantos edifícios ali do Niemeyer, uma praça tão clássica? Pois é. Então, a minha carreira toda foi feita em Brasília. É. Apesar de eu ser carioca, ter morado em vários estados, por meu pai ser militar até, né? Mas eu comecei realmente a carreira em Brasília. Então, esse ano eu fecho muitas coisas, assim, de tempo de carreira, tempo de... A quantidade de noivos que eu já atendi, que a gente já fecha aí 10 mil noivas nesse trabalho todo que a gente vem fazendo. E meu aniversário também vai ser em outubro. Então, eu falei, cara, vamos festejar tudo, né? Então, Brasília foi quem me acolheu, né? As minhas clientes, apesar de terem... serem muito rotativas, por Brasília ser uma cidade que o povo viaja muito, a maioria são as clientes de Brasília. Então, eu queria um lugar neutro. Eu não queria uma casa de festa, eu não queria uma residência. Eu queria um lugar neutro e que a gente pudesse ter de fundo desse desfile, nesse evento, Niemeyer, que tenha toda essa arquitetura que a gente tem aqui, que eu acho que a gente tem que dar muito valor a isso. Então, eu acho que esse local, essa arquitetura, tem muito a ver com o meu trabalho e comigo. Porque eu sempre gostei dos trabalhos mais clean, mais limpo, mais minimalista. Eu acho que tudo isso tem a ver com o local. Então, foi tudo estudado para a gente, realmente, fazer essa homenagem à Brasília e aproveitar dessa arquitetura que a gente tem em volta ali. E era exatamente isso que eu te perguntasse. A cidade, ela te influenciava de algum jeito. Então, o traço fino do arquiteto também, ele acaba batendo um pouco aí na hora que você vai produzir uma noiva? Eu acho que não é nem uma inspiração. Eu acho que é mais uma empatia e um... se identificar com esse traço, entendeu? Então, eu acho que isso tudo faz parte do meu trabalho, faz parte da minha vida e tinha que ser ali. E como você falou, sua história, sua carreira, ela se desenvolveu aqui. Se eu não me engano, um dos primeiros lugares que você trabalhou foi no Salão Ela, né? Onde tinha o Carlinhos Beauty e tinha o Stephanie também lá? Não, o Stephanie trabalhava no Calto. E lá no Ela era eu, Carlinhos, Luiz Antônio, o Jajá. Eram muita gente boa trabalhando junto. E acabou que cada um foi seguindo o seu caminho e montando o seu espaço. Mas é uma lembrança muito boa. O salão começou na 114 e depois nós fomos pra 403 num mega projeto do Jorge Zardo e aí super badalado. Foi muito bom. E isso foi muito legal. Era lindo aquele salão, eu passava ali e eu olhava. Sim, maravilhoso. E dali que você foi pro Bonaparte, né? E dali eu montei meu primeiro salão, um salão pequeno. Acho que na época o salão tinha 48 metros quadrados. Era uma loja no Bonaparte. Aí a gente pegou mais uma e mais uma. E começou a ficar pequeno e as clientes pedindo pra vir pro Lago Sul. E aí a gente pegou uma loja na QI 7, foi o primeiro. Montamos o salão e foi um boom, foi um sucesso. E você ficou vários anos lá na QI 7, saindo de lá e indo pra QI 11. Onde aí sim foi um salão mais disruptivo. Onde as pessoas ficaram tipo assim, gente, o que é isso aqui nesse salão? As coisas caem do teto, que não sei o que. Parece um galpão de Nova York, uma factory igual a do Andy Warhol. Sim, eu não sei o que deu na minha cabeça. A gente já tava há muitos anos ali na QI 7 e era um salão, o projeto era lindo, mas era um salão normal. E a gente tava sem espaço. No final de semana a gente tinha que trabalhar na varanda do salão. Porque a gente botava cadeira do lado de fora e atendia as clientes do lado de fora. Eu comecei a ficar muito incomodado porque eu acho assim, você quando trabalha com mulheres e tudo, eu acho que você tem que dar o máximo. E elas não ligavam, eu acredito. Mas eu achava que faltava conforto, era desconfortável pra elas serem atendidas ali. Aí eu comecei a visualizar um espaço maior. Ali a gente tinha 370 metros e nós achamos esse espaço de 700 metros. Era um prédio antigo ali na Onze. E aí, na época, apesar de ser uma coisa já muito antiga, mas a gente tava muito naquela tendência de fábrica, né? Uma pegada mais industrial, né? E aí eu conheci um arquiteto do Rio que tava acabando de fazer o apartamento da Vera Hortes. Eu fui até lá em São Paulo, jantei com ela e pô, um apartamento maravilhoso. E era a cara que eu queria, todo em concreto e tal. Acabei conhecendo o arquiteto e ele veio e fez o projeto. Só que assim, era um projeto arrojado, né? A gente tinha dois andares de salão, era um no térreo e na sobreloja. Só que o atendimento real era na sobreloja. Embaixo ficava só a noiva e essa parte. E as clientes, que eram arquitetas assim, que tinham uma pegada mais de arquitetura, de moda, de viajar e tudo, elas achavam super bacana. Só que as outras clientes ficavam meio perdidas, porque a gente tinha os fios pendurados. As mais tradicionais, né? As paredes na metade, como museu. E foi tudo meio que inspirado no Museu de São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo. Então tinha um pouco essa pegada e elas não entendiam. Algumas perguntavam, o salão vai finalizar quando a obra? Aí comecei a ficar louco. Eu falei assim, gente, a obra já tá pronta. É isso, gente. É conceito. E aí eu comecei a me questionar, gente, será que tá pronta mesmo? E aí a ideia nossa era botar um elevador por fora, a administração vetou completamente. Então aí já partia do princípio que as clientes que a gente tinha mais antigas já ficavam com dificuldade de subir escada. Então tudo isso foi um motivo pra gente já pensar em sair dali. E finalmente chegar aqui no Renoir. Sim. Mas aí... Assim, eu sei que eu tô pulando o tempo que eu resolvi muitos anos em... Nesse meio, todo mundo sabe, não é segredo, que minha mãe que cuidava desde cedo da administração do salão. Inclusive já ganhou prêmios como mulher de negócio, não sei o quê. E aí a gente começou a notar minha mãe meio estranha e ela começou a desenvolver um quadro de Alzheimer. E aí eu fiquei meio perdido com as calças na mão porque o meu trabalho era arte, era cortar cabelo, pentear e maquiar. Quem cuidava da outra parte era a minha mãe. Tentei colocar algumas pessoas pra me ajudar nessa administração, mas... Quando você não tá em cima, as coisas tendem a dar mais errado ainda, né? Então assim, a pessoa te engana, a pessoa tenta te ludibriar dali e dali, e a gente sem ter contato com isso acaba se lascando. Sim. E eu desesperado, querendo sair, e o contrato de imóvel do aluguel tava vencendo, e eu sem a minha mãe, minha mãe doente, né? Surgiu a oportunidade de fazer uma fusão com o Renoir. Porque a Luciana, ela não é cabeleireira, ela só administra. E eu era cabeleireiro e não administrava. Então eu falei assim, gente, vamos juntar. E eu sempre que passava aqui, desde a época que era o Salão do Clóvis, eu era apaixonado por essa casa. É linda, né? Maravilhosa. E eu... Sabe quando você fica com aquela... Ainda vem pra cá. Ainda vem pra cá. E aí quando surgiu essa oportunidade de a gente fazer essa fusão, juntar as duas equipes, ela com o expert dela em administrativo, e eu com as minhas clientes e gostar de fazer beleza, a gente se juntou. E o casamento... Foi um casamento. Você que casa tantas mulheres... Foi um casamento que já dura 4 anos, é. E assim, tá dando super certo. E a sua irmã hoje, a sua mãe mora com a sua irmã, não é? Isso. É, e minha irmã depois acabou montando o salão, porque ela me ajudava. Porque ela ajudava também. É, mas o trabalho da Patrícia era mais marketing. Sim. Ela também não entende nada do administrativo. Tanto que agora ela é sócia de um outro salão, e ela tá nessa... A história dela é essa, marketing, trazer cliente pra dentro do salão e tudo. Sim. E aí, a gente tá... Assim, a gente se ama, mas tem um certo... A gente fala que não tem concorrência, não. Mas no fundo, no fundo, sempre rola. Mas a gente sempre troca cliente, troca profissionais, troca... É tudo no amor. Figurinhas, né? Dicas. Ah, compra desse, não daquele. Mas isso comigo sempre funcionou até mesmo com os outros profissionais. Eu acho que não tem porque você tratar... Se a pessoa é concorrente, mas não tratar como concorrente. É amigo. Então, quando eu preciso, eu mando cliente pra outro salão, eles mandam pra gente. Então, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, né? Essa é uma característica que quem te conhece, eu te conheço também há bastante tempo, reconhece muito em você. Você é um cara muito família, e você trata muito seus amigos, todo mundo como se fosse uma família, né? N profissionais passaram nos seus salões, né? E se formou e foi embora. Sim. A gente teve, graças a Deus, e ainda bem várias estrelas que saíram aqui do salão. E eu sempre dei força, assim, quando a pessoa falou, olha, eu vou montar meu salão, ou eu tenho uma oportunidade e tal, eu falei, cara, é bom pra você, você mete a cara e vai. E vai fazer o que você tem que fazer. Eu acho que isso é importante, entendeu? Então, assim, eu olho pra trás e vejo esse tanto de gente que tá aí fazendo sucesso, né? E que saiu de dentro do nosso salão, isso é muito gratificante. E você, como todo bom Batman, sempre tem ao seu lado um Robin, você tem a sua fiel escudeira que é a Tânia, né? Que dessa galera toda foi a quem veio ficando com você, sua colorista, uma das melhores do país, não é mesmo? A Tânia tá comigo desde a época do Ela, da 114. Aliás, a Tânia tá comigo desde que eu virei profissional, porque quando eu fui trabalhar no Ela, eu fui como cabeleireiro, porque antes eu era só maquiador. E aí ela ficou, ela era assistente do Luiz Antônio, ele ia trabalhar em outro salão aqui no lago, e ela falou, não, eu fico contigo. E aí foi que surgiu esse casamento. E aí virou irmã, praticamente, já, né, da família. Então, todo mundo sabe que a gente trabalha junto já há muito tempo. Simbiose, né, praticamente. Sim, e aí virou amiga, a gente quando viaja, mesmo pra se divertir, carnaval, férias, a gente viaja junto. Virou uma amizade muito bonita. E, ó, pra você que tá aí acompanhando essa entrevista exclusiva do GPS com o Ricardo Maia, eu vou contar agora uma coisa que talvez você não saiba, que é, sabe como o Ricardo começou? Pelo menos foi a história que eu ouvi, Ricardo. Ah. Você começou porque, na verdade, você era modelo, um dia no desfile, o maquiador não apareceu, a mulherada desesperada, você foi lá, pegou os pincéis e nunca mais largou. É verdade? É verdade. A gente trabalhava numa época que foi anos 80, né, não vou dizer se foi início ou final, mas era muito mais fácil, porque era uma moda mais natural. Os cabelos eram aqueles cabelos amassados, gigante, e as maquiagens mais coloridas. Então, nesse desfile que a gente tinha, era uma casa noturna, era um desfile à noite, em Belém na época. E o pessoal da produção de beleza não foi. E aí o produtor, desesperado, o que a gente faz, o que a gente faz? Eu falei, pega o que tem na bolsa aí. Aí tinha spray, tinha pente, tinha batom. Aí eu fui... O batom virou blush? O batom virou sombra, blush e batom mesmo. E os cabelos, eu fui desfiando, desfiando, deixei uns cabelos enormes, assim. E qual foi o resultado? Era uma moda mais... Como é que eu vou dizer? Mais agressiva. Não é essa coisa clean que a gente tem hoje em dia, né? Então dava pra enlouquecer na passarela. E tinha um cabeleireiro que viu, perguntou quem tinha feito a produção. Aí eu falei, não, foi um dos modelos. Um dos modelos, porque a produção de beleza não veio. Aí ele me chamou pra trabalhar com ele e tal. Mas eu não tinha essa intimidade. Na época eu fazia porque eu curtia, porque eu gostava muito. A minha escola sempre foi muito ligada à arte, belas artes, tudo isso. Então eu nunca imaginei poder trabalhar, né? Ter minha vida profissional como cabeleireiro. Sempre pra mim era uma coisa que eu gostava muito e que eu fazia. Nas minhas amigas, na minha irmã, nas amigas dela. E eu não tinha essa intimidade. Então eu cheguei no salão, fiquei uma semana e saí. Quando eu voltei de Belém pra Brasília, eu precisava trabalhar. E um amigo meu que era maquiador na época, o Rai, falou, por que você não... Eu trabalhava no banco em Belém e eu não consegui transferência. E eu vim assim mesmo sem trabalho. Vim de cara e dura. Eu e meu pai, né? Que meu pai tinha sido transferido. E aí ele falou, por que você não vai trabalhar de maquiador? Eu falei, cara, eu não sou maquiador. Eu faço porque eu gosto. Não, eu tô saindo do salão que eu tô e vai lá fazer um teste amanhã. Eu falei, não tem material pra trabalhar. Ele, eu vou te emprestar. Ele me emprestou algumas coisas. Eu fui lá, fiz o teste. No dia seguinte eu tava trabalhando. E aí sim que eu comecei a estudar, comecei a viajar, comecei a dar mais cuidado às revistas de moda. Porque eu era um devorador de revistas de moda. Na época a gente tinha as revistas e eu sempre amei. As Vogue da Vida, a Bazar, a Elle. E aí foi que comecei minha carreira como maquiador. E tem um detalhe, né? Você era estudante de belas artes. Então, na verdade, você trocou uma tela pela outra. Virou o rosto da mulher a sua tela pra brincar com os pincéis. É, a gente tem esse texto, né? Que o rosto da mulher é uma tela em branco. Não é uma tela em branco. Ali você tem personalidade, você tem um estilo, você tem um gosto. Então, assim, além de você pôr sua arte, você tem que ver tudo isso que tá por trás da mulher pra poder fazer a maquiagem que ela gosta, né? Porque se você pegar uma mulher e fizer o que você quer, lascou. E você entende muito bem disso, né? Porque se ele contabilizou, gente, 10 mil noivas, pensa, casamento é final de semana. E os outros dias da semana? Eu acho que dá pra gente quadruplicar isso daí e pensar o quê? Numas 40 mil mulheres que já ficaram lindas nas suas mãos? É, durante a semana a gente trabalha com cor, corte, né? E aí é uma vida mais normal. Apesar da gente fazer prévias durante o início da semana, né? Pra poder... no dia a gente já tá seguro do que fazer. Então, a gente... a agenda é cheia. Isso varia um pouco também com a época do ano. É, mas você também já fez muita capa de revista. Você já fez muito desfile. Você é embaixador da Edição Lohan. Ou seja, muita coisa. As atrizes que sempre vieram pra Brasília sempre passaram por aqui. As mulheres do poder. Veio a época das influências, das blogueiras agora influências. Todo mundo te procura, né? É. Quando eu comecei, eu comecei mais ligado à moda. Eu acho que por conta também de eu ter sido modelo e começar nessa onda. Quando eu cheguei em Brasília, que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito com as editoras de moda da cidade. Principalmente a Paula. A Paula era a editora de moda do Correio Brasiliense. Então, todo editorial de moda a gente fazia. Lá vinha a Paula Santana atrás de você. Faz aqui pra mim. Editorial de moda, desfile. Eu trabalhava com uma agência, na época, que era a Look, que tinha em Brasília. A gente montava estúdio no meio do parque shopping pra fazer... Pra pegar modelos... Modelos não, mas potenciais modelos. E a gente fazia maquiagem, cabelo, vestia, fazia foto. E dali saíram muitas pessoas bacanas que já estão trabalhando em São Paulo até hoje. Então, assim... Toda a minha vida começou com moda, né? E as pessoas até questionam... Nossa, você é rápido pra trabalhar? Eu falo assim... Cara, quando eu comecei, por exemplo, eu fiz Fashion Rio. Então, as modelos chegam no camarim, todas maquiadas e penteadas, você tem meia hora pra desmontar aquilo e refazer outro look. Então, era tudo muito... Sabe? Então, eu aprendi a trabalhar muito rápido, assim. E tendo cuidado de não perder a qualidade. Sim. Então, é uma coisa que foi mais no dia a dia. Eu fui pegando, fui pegando, fui pegando. Então, eu tenho um pouco esse estigma, assim, de ser rápido. Não, e é engraçado que... Eu sei, né? A rotina de um salão de beleza, as mulheres chegam. Ela quer uma atenção única. A gente tava conversando há pouco antes do início da entrevista. Você tava me contando que, às vezes, por exemplo, no sábado, você chega a ter 24 noivas no seu salão, a mulher chega... Como assim, 24 noivas? Eu pensei que era só eu. Elas têm isso. E você tem todo esse lado de... Como vamos dizer, de terapeuta, né? De entender como um psicanalista, tipo, calma, queridinha, que você vai ficar bem linda. É, isso que eu te contei foi um dia, e assim, que a gente teve... Acho que foi o recorde do salão. O recorde. 25 noivas e 13 noivas comigo, pra fazer cabelo e maquiagem. Mas é uma loucura. E eu acho assim, eu sempre vejo o lado da cliente. A gente começou a atender menos noivas, pra gente poder dar mais atenção pra ela. Eu acho que não vale a pena você ter quantidade. Eu acho que o importante é a qualidade. E hoje em dia, a gente aqui no salão, a gente tem vários profissionais que são experts, noivas também, que fazem maquiagem muito linda, cabelo muito lindo. Eu falo assim, eu não tenho a pretensão de me achar um dos melhores profissionais. Entendeu? Eu sempre falo que existe muita gente melhor do que eu. Sim. Em Brasília e no mundo aí. Eu acho que o que é importante pra gente que é profissional é você achar um diferencial, entendeu? Então, eu acho assim, eu tenho o diferencial, eu sei escutar a cliente. Eu, com esse tempo todo de profissão, a gente já consegue traçar um perfil da cliente sem conversar com ela. Você já consegue traçar um perfil. E eu sempre procuro fazer o que a cliente quer. Não adianta a cliente chegar com uma vontade e porque aquilo não é legal, você não gosta, você tenta mudar a cabeça dela. Então, eu acho que tudo isso ajudou a eu fazer esse sucesso com as noivas. Eu falo porque é uma coisa que todo mundo fala. É, não. Com todas as mulheres que passam na sua mão, né? É, mas assim, eu não acredito que eu seja o melhor. Eu acho que isso é um conjunto. Eu acho que a pessoa tem as qualidades e aí você saber usar isso pra poder cativar e conquistar a cliente, entendeu? E de onde saiu esse jeito quase mineiro de ser assim tão, como vamos dizer... Porque você não conta a vantagem das coisas, né? Se você quisesse, você poderia contar. Você já fez inúmeras capas de revistas, você já ganhou inúmeros prêmios. Você faz todo tipo de produção e você continua humilde, né? Você acha que a humildade é uma coisa que a gente tem que apostar pra ter o sucesso? Eu acho o seguinte, Belo. Eu acho que a gente nunca pode pôr na cabeça que é melhor do que ninguém. Eu acho legal você acordar e olhar no espelho e falar, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Mas pra você, entendeu? Pra as outras pessoas, eu acho que você não tem que tratar as pessoas menos que você, sabe? Eu acho que você tem que tratar sempre de igual. E a vida... Eu fui assistir uma peça, mês passado, do Sena Contemporânea, se eu não me engano, lá no NB. E ela fala no texto que a vida da gente tem um triz. Que a gente sempre conta por um triz. Então a vida da gente em um segundo pode mudar totalmente, cara. Você tá andando, sei lá, Deus me livre, tá? Vem um carro e quebra tuas pernas e você tá lascado. Entendeu? Então assim, a gente tem sempre que pensar e contar com esse triz que pode fazer a sua vida mudar. Que foi o triz que fez a sua vida mudar lá no backstage do salão, né? Mas eu não tive um triz só. Na minha vida, que já é longa, eu tive vários triz, entendeu? Que fez a vida mudar assim. Então eu acho que a gente não pode esquecer. Então a gente tem que caminhar pro futuro. Mas não é esquecer o passado. A gente tem que caminhar pro futuro lembrando do passado. Então eu tenho que lembrar que eu comecei, sabe, do zero. Caramba, desculpa. Nada, que isso. Eu fico super feliz de você lembrar da sua história e se emocionar. Porque se tem uma coisa que eu acho, essa entrevista, ela é pra mostrar pras pessoas, sabe o quê? Que Brasília é feito de gente que é gente de verdade que nem você, sabe? Se você deixa tantas pessoas bonitas assim, é porque no mínimo tem tanta beleza assim dentro de você. E eu quero prestar essa homenagem pra você e espero que esse desfile na Praça dos Três Poderes seja mais um momento, não de um triste, mas de um reconhecimento do profissional que você é. A gente tá fazendo tudo pra que fique lindo, sabe? É muito detalhe assim que a gente tem que correr atrás, mas estamos fazendo tudo pra ficar lindo. Mas pra fechar aqui o que eu tava falando. Então você tem que olhar pro futuro sem esquecer o teu passado, porque senão você não consegue. Você vira uma pessoa narcisista, egocêntrica, entendeu? E que não vai evoluir, né? Isso, então a gente tem sempre que saber que aonde você tá é um momento. Que amanhã você pode estar lá em cima, amanhã você pode estar lá embaixo. Então assim, você tem que estar sempre consciente de que você tá vivendo ali o agora, entendeu? E não te leva a nada você se sentir melhor que os outros, menosprezar os outros. Eu acho que não leva a nada isso. Eu passaria um dia aqui conversando com você, mas sua agenda é cheia, eu não posso te monopolizar. Mas eu quero só terminar ainda dois pequenos assuntos aí. O primeiro deles é... Ricardo, projetos futuros. O que que vem? O que que a gente vai esperar mais de você? A gente vai saber disso quinta-feira à noite. Que era o meu segundo assunto. É um projeto que eu já tenho... É um projeto, é um sonho que eu já vim assim desde muito cedo trazendo junto comigo. E que eu vou ter oportunidade de realizar. Então, no final do evento eu vou poder falar o que que vai ser. Mas olha que maldade. 200 pessoas convidadas, gente. 200 pessoas convidadas e ele vai revelar o futuro dele nesse momento. Não, mas... É, mas é uma coisa a mais, né? A gente vai... Lógico... Na verdade, mais um passo, né? Cabelo e maquiagem, a minha beleza, a beleza das mulheres vão estar sempre junto comigo. Mas é uma coisinha a mais que a gente vai ter. Eu acho que a gente precisa dessas coisas pra poder dar uma respirada. Eu falei, vamos embora pra frente, entendeu? Então a gente precisa de desafios na vida. E é mais um desafio pra mim. Pra se reinventar também, né? Sim, a gente precisa, né? Tá sempre mudando a cabeça, mudando... A gente trabalha com moda. É uma coisa rápida, de seis em seis meses muda. Muda decoração, muda moda, muda vestuário, cabelo, maquiagem. Então assim, você tem que estar sempre se renovando e procurando desafios novos na vida. Pra você estar sempre, né? Com esse ânimo, com essa força, com esse gás pra ir em frente e sempre procurar coisa nova. E o segundo assunto que eu queria terminar falando... Até medo de você. Não, para. Não, é só porque você me contou que você já penteou e cortou e maquiou todo tipo de gente. Passou por ele ocasiões diferentes. Mas a história da boneca eu quero que você repita pra câmera, por favor. Gente, tá. Não, foi uma cliente que encomendou uma boneca super cara, que eu acho que é feita com a cara da filha, pra parecer filha. A boneca custa 3, 4 mil dólares. Dependendo da boneca chega até 10 mil dólares. E aí ela chegou com a boneca. Pra eu cortar a franja da boneca. Eu falei, você, Ricardo, eu não tenho coragem de entregar porque essa franja se cortar ruim não cresce mais. E aí eu tive que sentar a bonequinha no colo e cortar. Até fiz foto, postei. Mas assim, das coisas estranhas e malucas que já apareceram, essa boneca é uma coisa que... É um marco da sua carreira. É uma coisa que ficou marcada, ficou marcada a bonequinha. E você, qual era o nome dessa cliente? Não da dona da boneca, mas da boneca em si. É, não lembro o nome da boneca. Porque devia ter um nome pelo menos, né? Nossa, ela acho que tinha até certidão de nascimento. Carteirinha de vacinação, tudo ela tinha. Deve estar tomando até a vacina contra o Covid, né? Com certeza. Ela deve estar na quarta dose. Quarta dose. Ricardo, quero te agradecer demais essa conversa. Ó, vou desejar todo o sucesso do mundo. Pra você que tá aí acompanhando essa entrevista, acompanha as redes sociais do Ricardo. Acompanha também aqui a cobertura que a gente tá fazendo pro GPS. A gente vai estar lá, a gente vai registrar tudo. Então se você quer saber o que esse querido vai aprontar, acompanha a gente que você vai ver. Vai valer a pena. Sucesso lá no desfile do Ricardo. Obrigado, obrigado pelo carinho de vocês. Vocês estão sempre parceiros, junto da gente. E eu espero que fique tudo lindo pra vocês. A gente tá fazendo esse trabalho pra vocês. Quebre a perna. Obrigado.